Tratou todas as especulações sobre o Alisson, o Pedrinho também está assim. Mas o Pedrinho não estava comprando uma parte do Atlético? É o Pedrinho. Ah, o Pedrinho, você me confundiu. Eu acho que ainda não tem tanto dinheiro quanto o Pedrinho aí não. Do jeito que o comentando do Cruzeiro já ia falar assim, não, o Pedrinho do supermercado do BH, inclusive, ele teria comentado já. Tá bravo, eu não vou falar mal do Ronaldo, Marilão. Hoje ele está nervoso contigo. O Pedrinho disse que quer ficar no Atlético. Vamos ouvir isso. Eu sempre falei, né, meu desejo é continuar aqui. Estou tendo bastante oportunidade de poder estar atuando. Ano passado não foi um ano bom, onde tive lesões e aconteceu aquilo na Ucrânia. Mas meu desejo é poder ficar. Tenho certeza que o clube vai fazer o máximo que puder para poder manter até o final do ano. Meus empresários também. Então, eu deixo na mão deles para poder fazer o melhor, estar dentro de campo, jogando. Isso é o que eu mais quero. E se Deus quiser, que possa ser aqui no Galo. É muito duro você perder um jogador titular. Porque hoje, dia 7 de março, o Pedrinho é titular no Atlético. Uma pena que não jogou em 2022. Quando começou a pegar o ritmo de jogo, você lesionou. É muito difícil manter o Pedrinho aqui. Porque tem mais clube interessado. Porque o Cudê está fazendo ele jogar aqui no meio campo. E o salário dele é muito alto. Eu começo... Aliás, eu começo não. Eu já estou preocupado com a folha salarial do Galo há algum tempo. O Pedrinho é um dos casos que me preocupa muito o valor do salário também. A gente precisa enxugar. Mas, ao mesmo tempo, é muito ruim perder uma peça como ele. É um xadrez que o Rodrigo Caetano, junto com os quatro R's, Sérgio Coelho e Zé Murilo Procopio, precisam resolver.